Hoje vamos conhecer melhor o Mate 30 Pro, ver algumas imagens deste equipamento e também comparar com o modelo anterior. Todas as semanas eu lanço um novo vídeo sobre tecnologia, se quiseres, subscreve o canal. Como é que eu encontrei este smartphone? Pois bem, basicamente nós estamos no Web Summit 2019, que já agora é um dos maiores eventos de tecnologia por todo o mundo, que junta mais de 70 mil pessoas e já se realiza há algum tempo aqui em Lisboa. E basicamente o que eu estou aqui a fazer é tentar perceber o que é que existem de novidades tecnológicas e claro, dei de caras com este smartphone e tive imediatamente de o testar, pedi se podiam tirar o alarme e poder fazer o review deste equipamento. Mas antes de mostrar as câmaras, vamos falar sobre as características principais. Nós estamos a falar de um processador que é o top do mercado, o Kirim 990 5G. É um dos mais rápidos, tem 8 GB de RAM e 256 de ROM. O ecrã é OLED com 16.7 milhões de cores. A bateria é de 4.500, tem um supercharger de 40 watts e tens ainda em wireless também supercharger de 27 watts de potência. Tudo isto concentrado no equipamento de 6.53 polegadas. Agora vamos falar sobre as câmaras. E nós aqui temos uma câmera frontal de 32 megapixels com uma abertura de 2.0 e depois tens aqui as câmaras traseiras onde tens 40 megapixels com a cinecamera com abertura de 1.8. Depois 40 megapixels também para a super sensing camera de 1.6 de abertura. E depois a telephoto onde tens 8 megapixels e tens aqui uma abertura de 2.4. E sim, aqui tens um estabilizador de imagem e tens ainda a possibilidade também de desfocar o fundo para tornar aquelas fotos brutais onde tens aqui a melhor qualidade possível. Mas vamos ver o que é que isso significa e vamos perceber aqui com algumas imagens. Obviamente nós estamos aqui num espaço fechado, num circuito fechado no Web Summit e vamos ver aqui como é que estas imagens se comportam. Também conseguimos ver aqui numa zona com um pouco menos de luz para perceber qual é que é o funcionamento desta câmera. E depois também aqui numa macro, ou seja, imagem muito aproximada para percebermos realmente esta qualidade da imagem quando também estamos com aqui uma imagem muito focada. Vamos agora perceber o comparativo entre os dois. Eu vou tirar aqui do meu bolso o Mate 20 Pro, que na verdade é o modelo anterior e ver aqui a comparação com as duas câmeras. Esta gravação foi feita num espaço interior. Aqui temos LEDs por cima, por isso é que temos ali a imagem um bocadinho flashing do 30 Pro. Mas temos aqui um espaço onde temos muito movimento e aqui com mais alguma luz por cima onde conseguimos ver talvez um pouco mais claro no 30 e talvez também uma ligeira definição. Eu acho que as câmeras são muito semelhantes e ao mesmo tempo em que estava aqui a andar e a mexer a câmera noto também que a nível de estabilização é semelhante. Aqui nesta parte está um pouco mais escura e aqui noto que o 30 fornece aqui um bocadinho de maior claridade. E aqui temos uma imagem mais aproximada onde talvez as cores estão mais saturadas no 20 e no 30 estão mais naturais. Aqui vamos fazer um pouco de zoom e perceber que aqui o 30 novamente está um pouco mais claro. Mas vamos agora comparar os dois modelos. Muito sinceramente, no meu caso, eu tenho o Mate 20 Pro. Faz sentido eu comprar o 30? Muito sinceramente eu acho que não. Não há aqui uma grande diferença. Obviamente que o 30 acaba por ser um pouco mais rápido. Agora, a nível de câmeras, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Para uma utilização de alguém que tem um uso mais intensivo do telefone, que também é o meu caso, eu consigo fazer exatamente a mesma coisa nos dois equipamentos. Acho que não há propriamente aqui uma grande diferença. Onde é que para mim caem as diferenças e para quem procura um equipamento topo de gama e quer neste momento comprar, onde é que caem aqui as grandes diferenças e que tens de pensar? Este equipamento tem um 4K, filma a 4K, portanto, mas não passa dos 30 frames por segundo na câmera traseira. E se quiseres filmar na câmera frontal a 4K, não tens essa possibilidade, apenas em Full HD. Só para teres isso em consideração. E depois aqui o promenor que mais me perturba que é a questão da Google. Eu, ao abrir este telefone, não tenho qualquer informação da Google. Nem o Gmail, nem o Chrome, nem o Google Drive. Portanto, são promenores que eu não tenho neste equipamento. Existem um conjunto de pessoas que já descobriram formas de introduzir estas aplicações no telefone e torná-lo, entre aspas, novamente compatível com a Google. Contudo, quem compra um topo de gama, creio que não sequer estar a preocupar a procurar aplicações terceiras para conseguir instalar. Portanto, vamos ver no que é que isto vai dar, mas neste momento ainda não tem esta funcionalidade da Google. Em estilo de conclusão, faz sentido ou não faz sentido adquirir este equipamento? Lá está. Se tu fores, neste momento, à procura de um topo de gama e estás à procura de um equipamento com câmaras de alta qualidade e se o teu objetivo é teres algo que, durante os próximos 2 anos, não tenhas qualquer tipo de problema a correr qualquer jogo, até porque ele tem uma excelente capacidade para gaming, ou então queres ter um equipamento que é duradouro e que vai correr qualquer tipo de app que surja, portanto, este é um excelente equipamento e que deves mesmo apostar nele. Obviamente que o deves testar antes para ver se faz sentido para ti. Atenção à questão do 4K, como eu já mencionei, portanto, ele não passa na câmara traseira dos 30 frames por segundo. Contudo, tens aqui uma máquina excelente, obviamente aqui uma qualidade de hardware que a Huawei já nos tem vindo a habituar. Agora, se estás com um equipamento topo de gama ou se estás mesmo na versão anterior, que é a que eu tenho, o Mate 20 Pro, muito sinceramente, acho que deves aguardar. Não faz sentido fazer uma troca já, tens o equipamento ultra atual e aí deves mesmo ponderar bem se faz sentido ou não. No meu caso, não vou alterar mesmo, portanto, vamos aguardar outras novidades que surjam para poder aderir. Estamos mesmo a chegar ao fim deste review. Não te esqueças que eu todas as semanas lanço um novo vídeo sobre tecnologia. Se fizer sentido para ti, não te esqueças de subscrever, pois assim não vais perder nenhuma informação. E claro, espero encontrar-te por aí para um próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.